É, cara, pô, lá nos Estados Unidos eu vi, né, cara, essa parada nos Estados Unidos ficou muito chamativa, né, cara, porque teve aquele George Floyd, né, cara, que ele morreu lá, ele foi assassinado, na verdade, por um policial lá que pisou no pescoço dele, né, ele tava drogadaço lá, foi passar uma nota falsa numa parada lá, e aí gerou toda aquela parada, né, do Black Lives Matter, gerou várias revoltas populacionais, né, cara, e nada é mais, e nada demonstra mais a revolta do povo contra os brancos, ou a revolta do povo contra o racismo, né, cara, como roubar umas televisões aí do Walmart, como entrar em lojas da Louis Vuitton pra roubar umas bolsas, né, cara, como a gente poderia ficar, agora a gente poderia pegar 50 marcas diferentes e ir colocando, né, nada, nada grita antirracismo como entrar numa loja da Nike pra roubar os tênis, nada, nada é mais antirracista do que, né, roubos sistemáticos às lojas locais, que não tem nada a ver com o corrido, né, cara, e isso gera aquela mesma questão de que, gera o mesmo problema daqueles ecochatos, né, que agora tão vindo jogando, sei lá, cara, extrato de tomate no quadro do Van Gogh, colando a mão na parede pra lutar contra as paradas, né, lutar contra o uso de petróleo ou algo do tipo. Se tirar o petróleo dessa galera, eles morrem em 36 horas, eles morrem, né, mas eu acho que gera mais ou menos a mesma coisa, né, porque em vez de acabar gerando empatia entre as pessoas, né, e sim o assassinato, o assassinato de qualquer pessoa que seja por um policial, né, por um ser do governo que tem o monopólio da força exercendo e pisando literalmente ali no pescoço do povo, né, isso deve sim ser combatido, né, cara, mas eu não sei se a melhor maneira de combater esse tipo de racismo sistemático ou de problemas que o Estado coloca no povo, né, como agora os ecochatos lutando contra o petróleo ou algo do tipo, né, eu não sei se a melhor maneira de lutar contra isso é roubando lojas ou estragando obras de arte, tá ligado? E acaba gerando, na verdade, mais uma divisão da sociedade, pelo menos ao meu ver, do que uma união contra o ente que está errado nesse caso seria o Estado, né, então, tipo, mais e mais pessoas, imagina tu tá lá indo pro trabalho, sei lá, tem uma coisa importante ou tá fazendo qualquer coisa que seja da tua vida e vem aqueles ecochatos com uma faixa e para, ah, parem o petróleo e não sei o que, né, cara, tu pensa, pô, caraca, meu, então, tipo, não gera empatia com essa galera, né, cara, gera, na verdade, antipatia, só que o grande problema, né, uma coisa que as redes sociais, né, botaram na cabeça das pessoas são que, beleza, gerou antipatia, mas você vai falar sobre isso com alguém? Você vai postar no Twitter, assim, ou lá no X agora, né, você vai postar nas redes sociais? Olha esses ecochatos aí trancando trânsito, não vai, porque se você postar isso, você é o quê? Você é uma pessoa que vive de petróleo? Não é mesmo? Seu, sei lá, cara, nazista climático? Entendeu? Você sabia que matemática é racista? Você sabia que o clima é racista? Você sabia que... Entendeu? Então, tipo, assim, é que nem aquele vídeo que eu fiz da jogada de mestre do Mercado Livre, né, o Mercado Livre não está mandando mais as coisas com caixa pelo meio, pelo bem do meio ambiente, não é pra eles poderem botar mais coisas pros entregadores. Então, é algo que, tipo, assim, tu não pode criticar. Como é que tu vai criticar o Mercado Livre por usar menos caixas? Tipo, tu acaba se vendo preso numa parada que, tipo assim, pô, eu não posso criticar os ecochatos porque vão vir me questionar sobre que eu sou, sei lá, anti-acochato. Eu não posso criticar o BLM ou eu não posso criticar essa galera que está, literalmente, entrando em lojas e roubando tênis da Nike ou televisões do Walmart porque eu vou ser racista por criticar pessoas que estão roubando, mas eu sou também contra o Estado poder matar as pessoas sem nenhum tipo de punição. mas se tu falar uma coisa contra ou qualquer passinho que tu der contra aquilo, tu acaba se sentindo, né, pô, posso perder meu emprego? Imagina se tu falar uma parada dessa, tu pode perder teu emprego, irmão. Vocês acham que se eu trabalhasse em alguma empresa, vocês acham que eu ia ter esse canal no YouTube? Vocês acham que se eu trabalhasse aí de carteira assinada aí, com nenhum bom bovino gadoso, pagando todos os benefícios da minha SLT, vocês acham que eu teria esse canal no YouTube? É óbvio que não, é óbvio que não, estaria bem quietinho e já era, né? Mas a questão é que, tipo, é como eu falei, as redes sociais ensinaram a gente que a gente não pode criticar certos movimentos porque a gente não, a gente tem que fazer uma tal de sinalização de virtude em cima daquilo. O BLM é um movimento interessante, as vidas negras importam, sim, as vidas negras importam, assim como as vidas brancas. E, na verdade, o BLM, ao meu ver, surgiu de uma premissa muito errada, né? Que, ao meu ver, o movimento ia ter muito mais força, ao meu ver, se ele fosse um movimento que falasse assim, cara, chega do Estado matar as pessoas. Chega do Estado matar as pessoas e não ter nenhum tipo de punição. Vamos cair em cima disso? Não, não, não. Vamos pegar uma politicazinha ali, o nicho do nicho, pra tentar fazer aquela segregação racial, são brancos cantos negros e assim por diante, e pá, pá, pá. Eu acho que seria bem mais interessante se fosse, cara, por que os policiais, indiferente da cor do policial, podem matar uma pessoa de qualquer cor, né? Por que isso? Vamos lutar contra isso? Vamos. Ia ser, não ia ser apenas a comunidade negra ou algo do tipo, não ia segregar a população, ia unir a população contra um ente que tem o monopólio da força, que é o Estado, né? Mas nós temos o grande problema hoje das redes sociais, né, cara? As redes sociais hoje, os palhaços que usam redes sociais aí, sabem que dependendo do que tu falar, tu vai ser taxado de X, Y e Z, né? E então, tipo, as pessoas preferem fazer a sinalização de virtude, falar, não, eu acho que realmente isso é imposto. Ah, você é a favor de parar de usar petróleo? E tu é obrigado a falar, é, cara, eu sou a favor de parar de usar petróleo. Você é obrigado a falar isso na grande mídia, nos meios, né? Mas no fundo, no fundo, muitos de vocês sabem que, não, temos que usar petróleo, sim, temos que fazer milhares e milhares de usinas aí de energia nuclear, cara, deixar a energia mais barata, porque a energia mais barata vai fazer o nosso país se tornar um país eco de terceiro mundo para um país de primeiro mundo, talvez, né? Mas, não, você não pode falar isso abertamente. Então, ó, não fala nada disso, tá? Pensa, pode pensar. Por enquanto, por enquanto tu pode pensar, né? Porque tem gente sendo presa aí por crimes futuros, né? Nós estamos no Minority Report aqui. Minority Report é um filme que eles prendem as pessoas por crimes que as pessoas vão cometer no futuro porque tem um computador lá, né? Um computador, né? Então, as pessoas que dizem que esse cara vai cometer crime, então tem que prender. É o que a gente já vive hoje dentro do Brasil, né? Uma democracia democrática. Então, vamos lá. Depois desse monólogo que não teve nem pé nem cabeça, a gente começa aqui a nossa live de hoje. Vamos lá.